Eu costumo dizer, é dedo no ar, sim, mas no digital temos a vantagem de conseguirmos perceber de onde é que as pessoas vêm, quem é a pessoa, efetivamente. Atualmente eu consigo, através de várias ferramentas, sem invadir a privacidade das pessoas. Depois há esse medo agora, quer dizer, já havia, e agora com a nova política, no novo regulamento de proteção de dados, há ali muito ainda o medo de invadir a privacidade das pessoas. A verdade é que hoje em dia, e isto já se conseguiu no passado, mas ainda com mais facilidade, com os Facebook Pixels e etc., eu consigo saber o perfil de pessoa que vai ao meu site. Não é que se é classe A, B e tem entre um a três filhos, eu consigo saber exatamente, o perfil de pessoas que vão ao meu site tem entre 30 a 32 anos, já nem é o 30 e 40, eu consigo saber exatamente quem é, em que sítio é que estão a aceder, não é, ah, isto tu achas que são meios urbanos, não, eu consigo saber, não, é Alverca, ou é Zambuja, não é, ah, é Grande Lisboa, consigo saber exatamente onde é que são, consigo perceber o caminho todo das pessoas, ou seja, a página que estavam antes de ir para o meu site, a página que vão depois de estar no meu site, perfil de consumo, consigo saber imensas coisas, que no meios tradicionais é, ah, lá está, um outdoor, para gerar a lembrana awareness, tem resultados, tem, mas como é que eu vou medir estes resultados? Eu sei que em média passam ali x pessoas por dia, e se calhar, bem no ar, 4% ou 10% ou qualquer coisa, olharam para lá, e se calhar 1% desses 4 ficaram com aquilo na ideia, e se calhar, enquanto no digital eu consigo ter as coisas muito mais, muito mais calculadas, e acho que o digital também tem essa vantagem, basicamente é por aí.